Oi, S.N. Tudo bem? Ah, que bom. Eu também, eu também tô bem. Oi, Jung. Oi, H.N. Vamos? Eu não fui com a cara desse moleque. S.N., eu espero que você fique longe dele. Apenas colegas. Não é isso que tá parecendo que ele quer que você seja dele, S.N. Tá bom. Tá bom, vou parar de imprecância. Já vai. Ai, essa campanha tá meio chata. Acho que eu vou trocar ela uma hora dessa. Sim. Ah... Obrigada. O que é isso? Para S.N. S.N.? Corre aqui. Mandaram isso pra você. E eu quero que você leia... Quem mandou? Isso mesmo. O chato do H.N. S.N., você deu o endereço da nossa casa pra ele? Ah, deixa eu escapar. Ah, S.N. Esperou que ele não faça isso sempre. E o que é que tem dentro dessa carta? Quê? Dinheiro? O que é que esse cara pensa que é? Me dá isso aqui, S.N. Amanhã... Eu vou devolver... Esse dinheiro sujo dele. Que é isso, cara? Tá loucão, ué? Eu só quero... Que você pare... De ficar mandando presentinhos... Pra minha... Namorada. A S.N. Tá ouvindo isso? Parece... Tá vindo de trás da nossa porta. Abre lá, por favor, amor. Mano... Realmente... Ele... Pelo jeito que tava meando, deve tá morrendo de fome. Um bilhete? Dá pra mim? Para. Réan? Ai, esse cara tá me enchendo demais. Tá defendendo ele, S.N. E daí que... Vocês conversaram e... Eles sabem que seu animal preferido é um gato. E daí? S.N. Eu ando percebendo que a gente tá brigando muito ultimamente por causa desse cara. E eu não aguento mais... Ele ser o assunto dessa casa. Eu acho melhor a gente dar um tempo assim. Eu não aguento. Não. Olha, a gente não vai terminar. Eu só quero um tempo pra pensar. Um tempo pra colocar minha cabeça no lugar. Eu vou pegar minhas coisas e vou pra casa de um amigo. Você pode ficar aqui à vontade. S.N. Só vim avisar que eu já tô indo. S.N. Pequena, por que você tá assim? S.N. Olha pra mim. Você tá chorando. Não. Olha pra mim, S.N. Não chora, pequena. Também tá me doendo muito. Muito. Ter que te deixar assim, amor. Mas é preciso. Minha cabeça tá muito confusa. Muito confusa. E esse cara... Tá atrapalhando nossas vidas. Eu preciso de um momento pra pensar. Desculpa. Eu te amo. S.N. Só me dá esse tempo. Vem cá, pequena. Me abraça. Eu juro que isso vai se resolver, amor. A gente vai ter uma coisa aqui. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.